Música 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 Eu posso ver em seus olhos Eu posso ver em seus filhos Você sabe o que eu quero fazer E eu posso ver o que eu quero dizer Porque você sabe só o que eu quero dizer E você sabe só o que eu quero fazer E você sabe só o que eu quero dizer E você sabe só o que eu quero dizer Fire away, fire away Show me down, but I won't fall Ai, sai, I need you Show me down, but I won't fall Ai, sai, I need you Show me down, but I wanna fly A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí